A polícia confirma, Paula Tomás, mulher de Guilherme de Pádua, também vai ser indiciada como assassina da atriz Daniela Pérez. O Jornal Hoje está começando agora. O Jornal Hoje está começando agora. Para a solução do crime, segundo os peritos, a atriz Daniela Pérez foi atacada ao lado do carro dela e desmaiou. A prova é o chaveiro dos cortes caído perto do meio fio. Os tênis e as roupas da atriz estavam sujos de terra, mostrando que ela foi arrastada até o local onde foi morta. Daniela recebeu 12 golpes, 4 no pescoço e 8 no peito. O laudo não definiu se a arma usada foi uma tesoura aberta ou um punhal. No carro do ator, a perícia encontrou vestígios de sangue e comprovou que a placa do Santana foi alterada com fita isolante. O que confirma que o crime foi premeditado. Algumas provas ainda estão sendo analisadas pelos peritos, como o casaco de Guilherme de Pádua e a tesoura encontrada no apartamento dele. No final da noite de ontem, Rita de Cássia, prima de Paula Tomás, foi levada pelos advogados de defesa à delegacia da Barra. Ela assistiu à prisão da prima e nega que Paula tenha confessado o crime aos policiais. Hoje na delegacia da Barra da Tijuca é dia de visita aos presos, mas ninguém apareceu para ver Guilherme de Pádua. Hoje os policiais da delegacia aqui da Barra da Tijuca não pretendem ouvir mais ninguém. E vão passar o dia preparando o relatório final sobre a morte da atriz Daniela Pérez. Amanhã um inquérito policial tem que ser encaminhado à justiça. A polícia vai indiciar como assassinos de Daniela Pérez o ator Guilherme de Pádua e sua mulher, Paula Tomás. O inquérito tem o resultado da perícia em mais de 30 depoimentos que incriminam Guilherme e Paula. Ela poderia ter praticado por induzimento sem ter comparecido ao local, correto? Isso é uma hipótese bastante provável. Outra hipótese também bastante provável é que ela tenha comparecido ao local somente uma constatação. Ela teria sido uma testemunha mais participante, correto? E a terceira em que ela tenha até praticado o crime. A polícia desistiu de reconstituir o crime hoje à tarde. A reconstituição só será feita se a justiça achar necessário. A polícia desistiu de reconstituição.